Ale nos creia, pero lo logramos Ha sido este difícil, pero aqui estamos Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho Até mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês mais uma vez Ao show do RBD, só que o segundo show E dessa vez é em Halston, 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 tá? E eu vim reagir com vocês Se vocês gostarem desse segundo vídeo Eu posso fazer mais shows Não vou dizer que eu vou reagir a todos, né? Porque são muitos shows Mas dá pra fazer mais reacts de mais shows O próximo vai ser dia 31 Então tem uma distância pelo menos a reagir mais E daí tem os shows que eu vou estar Que daí, né gente, vocês olham nos meus stories Mas enfim, vamos reagir então ao show de Halston Mais uma vez pelo perfil do Rogerzinho Que tá fornecendo aí ótimas imagens Tem alguns vídeos já no YouTube aqui disponíveis Mas a imagem não tá tão boa quanto essa Então eu prefiro reagir com qualidade, tá bom? Então vamos conferir E antes de qualquer coisa Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem as notificações Desculpa pela minha carinha feia e acabada Tentei até fazer uma esfoliação Alguma coisa pra ver se resolve Mas não adianta Trocar a noite pelo dia é isso mesmo O dia pela noite Enfim Vamos reagir então, gente Que momento, hein? Minas Minas também É o mesmo show, né? Deve ter alguma coisa diferente Não é outro momento A entrada Hoje eu não vou chorar, tá? Hoje não tem lá Maravilhosos Que momento, gente Eu tô achando demais, né? A estrutura tá maravilhosa também, né, gente? É trechos, né? Como você sabe É até bom que mesmo Aquela vez eu acelerei Não deu problema não, né? No último que eu fiz aí Eu acelerei e não deu problema E é bom isso dos trechos Que daí não dá problema, né? É muito difícil dar problema Pra não ficar tanto tempo De cada vez Ah, já foi pra outra Tudo bem A galera, a colezinha Fofos Fofo e maravilhoso, né? É, esses trechos Tão mais rápido, né? Acho que também, né? Ele tem que aproveitar o show, né, gente? Não ficar só gravando Pra gente ver também Ah, eu tô bem rápido, né? Tudo bem A Anaí tá maravilhosa Nossa, linda Vocês percebem Não sei se foi porque eu não vi Tem momentos que eu não vi no outro show, né? Não sei se mudou algumas coisas Mas tem coisas que eu não tinha visto Nos outros shows Às vezes a turba vai evoluindo, né? De um show pro outro, né? É muito rápido Mas igual, às vezes vai mudando Algumas coisas mesmo Não sei se mudou mais rápido, né? Nós não conseguimos Aunque esteamos lejos E te sentas triste Saber que sempre vou estar cerca de ti Vamos ao mesmo tempo Saber que sempre vou estar cerca de ti Prefere Maria com você, gente Só não sei com mais de quem, assim No momento é de todo mundo, mas sempre tem o preferido, né? Me sigam no Instagram também, deve estar passando aqui De vez em quando, tá? Meu Insta é E me sigam também no TikTok Que eu faço lives lá de segunda a sábado às 19h Vou conversando, às vezes eu faço make Às vezes eu só surto mesmo Cada dia é um dia, né, gente? Cada dia é um dia É, tá bem curtinho mesmo, né? Maravilhosa Maravilhosa Maravilhoso Essa roupa do Christopher, gente Tá maravilhosa também Eu não sou tanto chegado, nunca fui muito chegado no Christopher, né? Mas tipo assim, essa roupa eu gostei Ah, pra quem não sabe, eu já fiz cover de RBD também, né? A gente faz muitos anos ali Faz uns dois, três anos, não é muitos, né? Mas fiz shows ali, paradas, etc Foi bem bacana até, foi uma experiência bem legal Maravilhosa 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 Acho que é essa que ela errou, né? Ela errou Bem coisa da Anaí Quem é fã da Anaí sabe que ela errava bastante nos shows Até nos solos, não Ela sempre errou bastante A Maitê também tem um trecho, acho que foi em Maravilhosa Que ela errou a música Maravilhosa Maravilhosa Laravilhosa Vai ée Tá bem melhor, na verdade, do que o primeiro show, né? A imagem dele, acho que ele ficou melhor posicionado, um lugar melhor dessa vez. A imagem dele, acho que ele ficou melhor pra gente, e eu tenho medo de perder o controle. E não espero, como eu vou voltar aqui. Cada vez que em minha mente, você vai voltar a ser. Eu sei o que acho que ele ficou melhor, né? Eu acho que ele fica melhor, né? Eu sei o que eu vou voltar para você. Eu quero falar agora pra gente, mas que eu vou voltar aqui e eu estou aqui. É então eu vou voltar aqui para você. Eu vou voltar aqui para você, né? E eu tenho medo... Tô passando, meu chocada. Arrasou, cara. Ai, tá bonitinho, mano. Com quem não quer entrar, toma minha casa. Ai, gente, agora. Peraí, não vou pausar. Vou continuar assistindo, então. O que vocês vão assistindo? Maravilhosa! Esse look é incrível também, né? Esse look, eu acho que ele remete muito a... Era o Campuzardo Terceiro também, né? Bem colorido. Campuzardo Terceiro tem essa vibe bem colorida, cara. Principalmente essa vibe aqui no clipe, né? Dá-me um minuto para ser bem feliz. Você não é a música preferida, né? Na verdade. Se preferida, preferida, eu nunca tenho. Eu gosto de todas essas formas. E na verdade. Eu não vou esquecer partes. Vamos, eu não vou esquecer. Eu acho que eles não sabem se eu vou pegar em mim. Tem que ter um momento? Toda a vida para olvidarte de mim, para olvidarte... Ai, gente... Cara, eu vou chorar muito, eu vou chorar. Eu vou começar a chorar, já. Ah, não. Ah, não. Eu vou morrer. Eu vou começar. Para a vida ter em mim. Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar, eu vou chorar. Ai, de novo, que saco! Que bom eu começar a chorar, já, mano. Eu vou chorar, eu sou muito tempo que não chega a sair. E quando sai de um riso, eles vão. Eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar. É dolor saber que o nosso pode terminar. Porque simplesmente e simplesmente nunca eu sabia actuar. E sei que... Eu nunca me olvidava, eu nunca me olvidava. Eu não sei que eu sou só medo. Amor, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Bom, eu vou chorar, eu vou chorar. Webinar. Como eu dormido. Como eu dormido. Como eu dormido... Bom, eu me dormido, porque eu morro ao sol. A quererte um pouco mais... O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Eu sou uma anima, mas eu vou fazer isso. Mas eu não posso acreditar em você. Mais uma vez com a gente, mas eu ainda posso te fazer isso. Eu sou uma animação de você. Mas eu tenho um para sempre pensar em você. Ai, tá travando um pouquinho aqui Tá demorando pra carregar Peço desculpa a vocês Foi depois que eu pausei pra continuar Olha o meu celular que tá bugando, sei lá Eu vou pedir que se querem um melhor amigo, um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, alguém que realmente lhe ame, sejam aliados, protécalos, amelos Por isso, já Alô a minha voz, eu vou pedir que sejam aliados, protécalos, protécalos Ai, eu amei esse look do Christopher também, era quando o primeiro chora, mas amei demais Para poder viver Ami, 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 ami Ami, ami ati Ami, ami ati Por despertar em que eres así Que te haga mi hombre Então, mas é o like que tá dando Tá, vou pedir desculpa pra vocês Vocês sabem, não é gravadinho Não é gravadinho 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 Tem hospedagem, não tem passagem de avião, nenhum ingresso, mas né, vamos ir, a gente vai! Essa é a roupa do Christian ali também, adore! Nossa, fomos numa vibe super pessoal com vocês, é um momento super pessoal, porque eu tô curtindo o show apenas, né? Eu até esqueço as vezes que eu tô gravando o act, né, porque eu tô aproveitando o show ao máximo. Música 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 Tá, tá, tá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau